O que o Igor Guilherme anda pensando é um enigma. Liga e tá puro, é a tropa dos 4M. Segunda Kaline, terça no vitrine, 20k de blue deixa elegante o time. Tava de bobeira, hoje não fugi Lala, de Balmain ao Black, pra minha nave decolar. Gata bola outro, vagabundo louco, junto e multiplica, ronca muito e vive o dobro. Sabe aí DJ, qual que é a fita? Fala quem que manda nessas gata pervertida. De golfe e sapão, não sapei o back, vida de artista, divulgo o Igor Guilherme. Nosso bonde investe e por isso ela me clica. Para os cliques e cliques, sem chile que essa bandida, mal intencionada, ela quer mudar de vida. Por isso sentando na pele na minha pica, deixa quem quiser falar, falar diariamente tipo GTA, conta várias notas. Segunda Kaline, terça no vitrine, 20k de blue deixa elegante o time. Tava de bobeira, hoje não fugi Lala, de Balmain ao Black, pra minha nave decolar. Gata bola outro, vagabundo louco, junto e multiplica, ronca muito e vive o dobro. Sabe aí DJ, qual que é a fita? Fala quem que manda nessas gata pervertida. De golfe e sapão, não sapei o back, vida de artista, divulgo o Igor Guilherme. Nosso bonde investe e por isso ela me clica. Para os cliques e cliques, sem chile que essa bandida, mal intencionada, ela quer mudar de vida. Por isso sentando na pele, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Lembra que quando você pedia as coisas pra Deus, hoje tá tudo na sua mão. Lembra, lembra lá, agradece mais, tá ligado? Tem gente passando por situações muito piores e você não tá agradecendo pela sua vida. Por mais um dia de vida, por isso que eu vivi intensamente um dia após o outro, é a tropa dos 4M. Ha! Vem e deixa quem quiser falar, falar diariamente tipo GTA, conta. Váras notas, deixa quem quiser falar, falar diariamente tipo GTA, conta. Ha! 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 Quem são essas pessoas? Ha! 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 Continua! Tchau! 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 Tchau!